A revisão numa caixa que eu estou tentando fazer é a recuperação da colônia Fiebride era uma jatai muito delicada pequena e ela estava produzindo pouco mel né pouco alimento mas tinha muita muita cera na colônia e de repente a colônia começou a definhar a ponto de sobrar um único disco de cria com algumas células muito fraquinhas que estavam eclodindo né e a rainha também estava lá muito bonita só que a postura cessou mesmo com o alimento sendo pouco dela mas tinha alimento a postura estava cessando né e a caixa tinha tendência a acabar porque acabando as campeiras só sobraria a rainha ela teria alimento mas não daria continuidade e perderia essa colônia a gente sabe que a intervenção com a jatai é muito complicada dificilmente a gente consegue recuperar uma colônia mas eu resolvi intervir né e eu tinha uma colônia muito forte da angústula e retirei alguns discos nascentes e discos novos dela e acrescentei na colônia com todo o cuidado de não ter realeira porque tendo realeira deixa de ser uma recuperação e passa a ser uma multiplicação porque vai nascer uma outra rainha e ela vai deixar de ser uma febride vai passar a ser uma angústula né então eu fiz o teste tá completando um mês a colônia aparentemente recuperou tá com bastante invólucro em volta dos ninhos já tá chegando no acetato o pito de entrada dela ainda está fraco mas é já tá formado essa colônia não é alimentada né ela já tinha como eu falei o alimento pólen delas então elas estão se virando com o que tem e acredito que o experimento deu certo não abriu então eu não sei como está a rainha mas a rainha febride ainda continua ativa deve estar com postura devido ao tamanho do disco abrindo pela primeira vez em desde que teve a intervenção percebo que ainda tem um restinho de lixo lá dentro mas eu não vou mexer aqui estão as operárias dela não sei é dizer é quantas febride ainda estão aqui é novas e mas pela pelas novinhas aqui já dá pra perceber que tem febride aqui nova e deve ter pouquíssimas angústulas porque no prazo de 30 dias as campeiras já devem ter morrido né devido ao a idade delas e sobrado algumas né então o que dá pra perceber que tem bastante febride aqui filha tinha nova vou fechar agora para não perder o calor dela mas tudo indica pelo pela qualidade da cera uma cera bonita que está aqui que está aqui elas estão fazendo é pela quantidade de abelhinhas que tem aqui que tem dentro da da colônia né acredito que o teste deu certo e que as chances dessa colônia de febride desenvolver e ir para frente são grandes vou acompanhar agora o próximo mês para ver como vai estar e dependendo do tamanho que tiver a parte do invólucro dos discos de cria eu vou abrir para ver se consigo visualizar a rainha para ver como que está era uma rainha nova então eu fiquei com dó de deixar a colônia definhar por completo como eu falei é uma foi um experimento né a gente sabe que é muito difícil recuperar já tá aí aqui no caso sem fazer multiplicação ou divisão como muitos chamam né que seria colocar realeira a minha intenção realmente não foi substituir a rainha e sim fazer com que a rainha voltasse a ter força para desenvolver a colônia aqui é uma pequenininha que está na minha mão febride